Olá, tudo bom? Muitas pessoas que estão em processo de emagrecimento, ficam um pouco preocupadas com o consumo de frutas, e às vezes me perguntam, Patrícia, qual é a fruta que mais engorda? Com qual fruta eu tenho que ter mais cuidado? Consumir com moderação? Então, eu vou responder isso aqui para você hoje, fica comigo até o final, você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que tem essa mesma dúvida, quer saber mais, qual é a fruta que mais engorda? Compartilhe esse vídeo, vamos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Muitas pessoas ficam super preocupadas com essa questão de consumir fruta ou não, durante o processo de emagrecimento. Muitas pessoas têm medo, porque existe um certo terrorismo nutricional, ah, cuidado com a fruta, a fruta vai te fazer engordar, a fruta pode aumentar muito a glicemia... Mas a gente sabe que as frutas são super ricas em fibras, em vitaminas, em minerais, em antioxidantes, desde que a gente consuma a fruta inteira, não estou falando do suco da fruta, adoçado, colado. A fruta é super saudável, inclusive é uma ótima opção para você conseguir esses nutrientes, se você não consegue consumir uma grande quantidade de legumes e verduras, principalmente para algumas crianças que são mais resistentes, idosos... Acaba sendo uma opção muito interessante da gente acrescentar a nossa alimentação, sim. Mas muitas pessoas têm medo, será que a manga, quando eu consumir, vai me fazer engordar? Melancia? Abacate? Coco? Banana? Qual dessas será que é a mais calórica, a que vai fazer você engordar mais? Com qual dessas você tem que ter mais cuidado? Eu vou responder isso aqui agora. Vamos começar falando agora sobre uma dessas frutas que são tidas como as vilães do processo de emagrecimento, que as pessoas falam, ah, vou riscar da minha dieta quando eu quero emagrecer, isso não vai dar certo, vamos começar falando sobre o abacate, porque o abacate está super na moda hoje em dia, é super saudável, mas muitas pessoas que estão querendo emagrecer falam para mim, ah, Patrícia, não vou consumir, apesar de você falar que é muito saudável, não cabe na minha dieta, porque, poxa, é muito calórico. Vamos analisar, então, as calorias do abacate. Em 100 gramas de abacate a gente tem aproximadamente 160 calorias. O que não é nada super horroroso, que vai botar a sua dieta a perder. Além do que, porque essas 160 calorias são divididas assim, a gente tem 8,5 gramas de carboidrato, só que desses 8,5 gramas, 7 gramas são de fibras. Então você vê que a quantidade de carboidrato líquido, que é quando a gente desconta o carboidrato total das fibras, é só 1,5, aproximadamente. Então, o abacate não vai alterar a sua secreção de insulina, a insulina é um hormônio que vai fazer com que você acumule gorduras, se você consome calorias em excesso, e o abacate, por não favorecer esse pico de insulina, é muito bom para controlar a fome, porque ele tem uma quantidade super interessante de proteínas, ele tem 2 gramas de proteínas, ele tem 15 gramas de gorduras, então ele atrai muito a saciedade para você, ele te deixa mais satisfeito por mais tempo. Essas gorduras são gorduras maravilhosas, monoinsaturadas, então se você souber usar o abacate da maneira correta, se você utilizar, por exemplo, essas 100 gramas, com uma vitamina, enfim, ele vai fazer com que você tenha uma saciedade muito grande depois da refeição que você consumiu, você pode fazer um molho de salada e colocar o abacate, tem receita aqui no canal de maionete de abacate, você pode fazer aquela tradicional guacamole, enfim, não só para pratos doces, mas ele é um ótimo complemento de pratos salgados, principalmente se você faz low carb ou se você está reduzindo a quantidade de carboidratos e quer fontes saudáveis de gorduras para acrescentar à sua dieta, é uma excelente opção para quem quer emagrecer. Outra fruta que muitas pessoas têm medo de consumir e tem uma fama de vilã horrorosa que não condiz com a realidade é melancia. Muitas pessoas falam, ai Patrícia, a melancia tem um índice glicêmico super alto, a melancia é muito calórica. Quando a gente vai analisar 100g de melancia, da mesma forma que eu analisei 100g de abacate, ela tem 30 calorias em média, 8g de carboidratos. Realmente, ela tem praticamente nada de proteínas, de fibra e gordura, por isso que as pessoas falam, muito cuidado, a melancia vai te fazer engordar muito, porque o índice glicêmico dela é super alto. Realmente, o índice glicêmico da melancia é alto, mas a carga glicêmica dela não é, e a carga glicêmica está relacionada a quantos gramas de alimento daquele produto você consome relativamente com relação à quantidade de carboidrato, fibras, proteínas, enfim. A da melancia é baixa, porque ela tem uma super atividade de água, então ela vai fazer com que você hidrate muito. Apesar dela ser super docinha, em 100g, você vê que não é uma quantidade super absurda de carboidratos, então é uma ótima opção para você substituir o seu pudim, super vale a pena, substituir um sorvete, um pudim pela melancia de sobremesa, de lanche da tarde, é uma boa troca para quem quer emagrecer. Desde que você consuma aquela fatia, não vai consumir a melancia inteira, porque sempre que alguém nos comentários, pode comer a melancia inteira, aí você vai ter que fazer as contas, porque não vai ter só 100g de uma melancia, pode ter até 4kg, então cuidado com esses detalhes. Vou falar agora da manga e da banana, porque elas são mais ou menos parecidas com relação à composição. Claro que vai variar, porque existem vários tipos de banana diferentes, vários tipos de manga diferentes também, mas a banana em média, em 100g de banana, vai ter por volta de 90 calorias, com 20, 22 de carboidrato, uns 2, 3 gramas de fibra e praticamente nada de proteína e gordura. E a manga, e a manga já vai variar mais, porque tem espécies de manga que em 100g da fruta, vão ter de 12 a 19g de carboidrato, mas você vê que fica mais ou menos ali, na quele mesmo lugar da banana, talvez um pouquinho menos, com uns 2g de fibra, mas também sem proteína e sem gordura, então são frutas que são naturalmente muito docinhas, principalmente quando a gente consegue comer elas na época, né, na sazonalidade delas, quando elas estão bem fresquinhas, bem maduras, são muito doces, suculentas, então normalmente as pessoas ficam com muito medo de consumir. Igual eu te falei, com relação à melancia, é só uma questão de você se organizar com relação a quanto você come. Porque, mais uma vez, se você substituir um doce, um sorvete por uma manga de sobremesa, ou por uma banana, que você fez ela com um pouquinho de canela, aqueceu, é uma ótima opção para você consumir, vai matar aquela vontade de você comer doce de uma forma natural. Só não dá para fazer, que nem eu já vi nos comentários do vídeo desse banana engorda e emagrece. Patrícia, eu como 8 bananas, eu como quase 1 cacho aí, não dá, porque aí se você está querendo emagrecer, e dependendo da linha que você segue, se você come banana, você não faz low carb, com certeza, você vai ter que controlar as porções, vai ter que dividir isso ao longo do dia. Mas, mais uma vez, é uma fruta que você consegue consumir numa boa de um lanche da tarde, de repente, com umas nozes ou com uma chia, e te dá bastante saciedade, te sustenta mais tempo. Então é uma boa opção para quem quer emagrecer, sim. Outra fruta que as pessoas sempre se preocupam muito é com relação ao coco. O coco tem, mais ou menos, a mesma vertente de composição que o próprio abacate, porque ele é uma fruta que naturalmente tem pouco carboidrato, mais ou menos em 100 gramas de coco, a gente vai ter 350 calorias, que é bastante, com 15 gramas de carboidrato, só que com 9 gramas de fibra. Então, a quantidade de carboidrato líquido do coco também é super mais baixa. E a gente vai ter uma quantidade de proteína de 3 gramas e 33 de gordura. Ai Patrícia, super gordo, super calórico... Mas se você for pegar uma balança e pesar 100 gramas de coco para você consumir, você vai ver que é praticamente impossível você consumir isso em uma refeição. Normalmente a gente salpica um pouquinho de coco ralado, por cima de um iogurte ou de uma granola que a gente faz. Não é uma fruta que você normalmente consuma todos os dias, com uma periodicidade constante, nem em grandes quantidades, porque realmente ele sacia demais. Então, para mim, o coco não é a fruta mais perigosa para emagrecer. Eu vou te falar agora qual é. A fruta que mais engorda, que você tem que ter mais cuidado, se você está querendo emagrecer, é a uva passa. A uva passa nada mais é do que aquela uva desidratada, então ela vai acumular uma quantidade super grande de carboidrato e o índice glicêmico é super alto. Para você ter uma ideia, em 100 gramas de uva passa a gente vai ter 400 calorias, ou seja, ela ganhou de todas até agora, até do coco. Vai ter 80 gramas de carboidrato, é como se fossem 2 pratos de macarrão e 100 gramas de uva passa. 4 gramas de fibra, ou seja, não é muito grande e praticamente 3 gramas de proteína e praticamente nada de gordura, ou seja, o índice glicêmico é lá nas alturas, aumenta demais a sua glicose do sangue, dá um sinal para o cérebro, libera muita insulina, acumula muita gordura. E eu estou falando isso por 2 motivos principais, porque muitas pessoas decidem ter uma alimentação mais saudável e começam a substituir, às vezes, o biscoito da tarde por um monte de passos. Pega um punhado de passos, ou um saquinho de passos e fica comendo, achando que está abafando, passos, damasco, tâmara, cuidado com todas as fritas secas, porque todas têm essa mesma composição e esse mesmo processo de secar e concentrar muitos açúcares. Então, se você fala, Patrícia, eu não uso açúcar para fazer meu bolo, mas eu boto uma pasta de tâmaras, praticamente a mesma quantidade de açúcar, claro que vai ter mais fibras, vai ter ferro, enfim, vai ser mais interessante do ponto de vista da qualidade do açúcar, mas em termos calóricos vai acrescentar tanta quantidade de carboidratos praticamente do que se fosse açúcar, então cuidado com isso. Às vezes, a redução é muito pequena para o que você está achando que está se beneficiando dela. Outra questão é que muitas dessas frutas desidratadas são acrescentadas de açúcar durante o processo de secagem da fruta, de desidratação da fruta, então quando você for comprar, observa sempre o rótulo para ver se ela não foi acrescentada de açúcares ou xaropes, que vão acrescentar mais carboidrato ainda. Com isso eu estou querendo dizer que você não pode consumir uva passa, tâmara ou damasco se você está querendo emagrecer? A ideia não é essa. Por exemplo, eu até tenho uma receita aqui no canal de um salpicão em que eu coloco uva passa, mas a quantidade de fibras, de proteínas, gorduras boas está equilibrada para essa uva passa não ser tão escandalosa com relação à quantidade de carboidrato e aumento da glicemia. Se a gente consegue organizar os outros ingredientes, dá para colocar com parcimônia em pequenas quantidades para matar aquela vontade de consumir uva passa não é boa. Da mesma forma, se você vai fazer um doce à base de, enfim, tâmaras e você quer melhorar isso, você pode acrescentar de repente aveia, chia, iogurte, para além de ficar absorvendo esse carboidrato das tâmaras. A ideia do vídeo é essa. E você, agora bota para mim aqui embaixo, qual é a sua fruta preferida? Qual fruta? Não precisa ser dessas que eu falei não. Qual fruta para você é mais difícil controlar a quantidade, porque você adora consumir? Eu vou adorar ver o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar dessas informações. Vamos juntos, aí você, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Falando de um não ajudar o outro, curte o vídeo, isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ative o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias com dicas de boa forma, saúde e nutrição, e faço várias receitas maravilhosas que você não vai querer perder. Até a próxima. Tchau, tchau.